Beleza, vamos de música pro nosso canal, hoje trazendo uma sequência de Roberto Vilar Pra rapaziada que curte os bregueiros de plantão em todo o Brasil Pra matar a saudade e curtir comigo, casilha dos teclados, ao vivo papai Alô DJ Tiago, mandando as melhores Hoje eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou uma cozinha e não era cota de ninguém Carçom, me traz mais do globo e é aqui o meu companheiro Carçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Eu caí aqui no seu bar, com favor e deite no chão Sou um profissional, papudinho, de carteira na mão Carçom, mais uma cerveja e quero colocar essa paixão Sou um profissional, papudinho, de carteira na mão Carçom, mais uma cerveja e quero colocar essa paixão É ao vivo, meu irmão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um profissional, papudinho, de carteira na mão Carçom, me traz mais do globo e é aqui o meu companheiro Carçom, mais uma cerveja e quero beber o dia inteiro Se eu caí aqui no seu bar, com favor e deite no chão Sou um profissional, papudinho, de carteira na mão Carçom, mais uma cerveja e eu quero colocar essa paixão Sou um profissional, papudinho, de carteira na mão Carçom, mais uma cerveja e eu quero colocar essa paixão E é pra galera recordar ao vivo DJ Tiago, mandando as melhores Eu tenho dois amores, mas se como explica Quando elas descobrirem que eu as amo as iguais Eu vejo a minha vida, como é que fica Se três é muito pouco, pouco, dois é demais Toda novela tem seu final Fiz o papel de um homem papão A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho umas dez namoradas Eu tenho dois amores, mas se como explica Podendo descobrir que eu as amo as iguais Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Toda novela tem seu final Fiz o papel de um homem papão A minha vida ficou complicada A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas E a minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas se como explica Podendo descobrir que eu as amo as iguais Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Roberto Vila Oh, casinha detona Ei, meu irmão DJ Tiago, mandando as melhores Alô Marabá, como é que é? Eu vou levar você pros Estados Unidos Eu sonhei com você, um lugar tão bonito Eu sou brasileiro, eu sou artista Sou latino-americano, vou dar um bocado para as ondas E aqui é só desarmar, te dizer paixão Sou um aventureiro, cariteiro do sertão E aqui é só desarmar, te dizer paixão Sou um aventureiro, gariteiro do sertão Eu sou brasileiro, eu sou artista Sou latino-americano, vou dar um bocado para as ondas E aqui é só desarmar, te dizer paixão Sou um aventureiro, gariteiro do sertão E aqui é só desarmar, te dizer paixão Sou um aventureiro, gariteiro do sertão Sou um aventureiro, gariteiro do sertão Olha só desarmar, eu sou um aventureiro, gariteiro do sertão Alô Macapá, alô Macapá, alô Brasil Vamos curtir, Roberto Vila, casinha sim Oh minha Macapá, alô Macapá DJ Tiago, mandando as medalhas E quando eu cruzar o marco zero E quando eu cruzar o marco zero em Macapá Eu vou me banhando em fazendinha, praia do Araçá Quando eu cruzar o marco zero, a linha do Equador Eu vou me enviar cartão postal, lenços de amor E a praça Zanguri, vou na Fortaleza Ei, Curinha, uu, 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 linha da natureza E a praça Zanguri, vou na Fortaleza Ei, Curinha, uu, uu, linha da natureza E quando eu cruzar o marco zero em Macapá Eu vou me banhando em fazendinha, praia do Araçá E quando eu cruzar o marco zero, a linha do Equador Eu vou me enviar cartão postal, lenços de amor E eu vou cantar mar abaixo com meus irmãos negros do Curiá Eu, eu, que eu vou cantar mar abaixo com meus irmãos negros E o bravo em tantos mils, e o Macapá, a mão para o Brasil E o bravo em tantos mils, e o Macapá, a mão para o Brasil Ei, tá bem, irmão! E o bravo em tantos mils, e o Macapá, a mão para o Brasil Vamos embora, vamos embora ao vivo Lúbigo, assim vai DJ Tiago, mandando as melhores O teu amor perfeito, mexeu com meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você O teu sorriso lindo, balançou meu coração Desde o momento que eu me entreguei, por uma loura paixão Você é tudo que eu queria Você me traz paz e me traz alegria E você é tudo que sempre sonhei E cada teu lado sempre desejei E você é tudo que eu queria Você me dá paz e me traz alegria E você é tudo que sempre sonhei Obrigado ao teu lado sempre desejei Oh, meu irmão! E é pra galera matar saudade comigo O Roberto Rila Um, dois, três, quatro DJ Tiago, mandando as melhores Você subiu meu bem de mim e na estação E o trem partiu, eu não vi qual é a direção E me empolgaram e foi de São Luís pra Marabã E fica na Transamazônio, sul do Pará Preciso dar ou sonhar te encontrar Oh, sonha, oh, sonha, pra sempre vou te amar Oh, sonha, oh, sonha, pra sempre te amar Oh, sonha, oh, sonha, te encontrei na Marabã Você subiu meu bem de mim e na estação E o trem partiu, eu não vi qual é a direção E me empolgaram e foi de São Luís pra Marabã E fica na Transamazônio, sul do Pará Preciso dar ou sonhar te encontrar Oh, sonha, oh, sonha, pra sempre vou te amar Oh, sonha, oh, sonha, pra sempre te amar Oh, sonha, oh, sonha, te encontrei na Marabã Ah, 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 aia Vamos curtindo do ritmo do Brega Roberto Silva Casinha dos Teclados Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão desardão, e as ondas já rolam A brisa molhada entre o rosto, e minha sereia, minha sereia É clima tropical, e uma satisizional É vento tropical, e um vento de lua cheia DJ Tiago, mandando as melhores Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia E sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão desardão, e as ondas já rolam A brisa molhada entre o rosto, e minha sereia, minha sereia É clima tropical, e uma satisizional É clima tropical, tem portos no jornal Namorei uma sereia, minha sereia, minha sereia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Pra galera, vai dar saudade, no ritmo do brega Pra lá, pra cá, casinha dos recados Hoje, vamos assim Simplesmente, as melhores DJ Tiago, mandando as melhores Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Alô, garçom, traz mais uma cerveja Eu quero essa barra ao cobrar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso, não vou estar sozinho Tão me chamando, é de barcozinho Pra casa eu não posso, não vou estar sozinho Tão me chamando, é de barcozinho Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Uma sequência pra matar a saudade, meu irmão Aqui assim, ó É bomba, toma uma, meu irmão Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto, é por causa de você Se eu bebo tanto, é por causa de você Ôberto Vila! DJ Tiago, mandando as melhores Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Por que, por que, podes conhecer? Agora eu não consigo te esquecer Passando o tempo em perto do Estrada do Sul Faço uma imagem sobre o céu azul Belo Horizonte Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto te enrolar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde um dia dará o você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde um dia dará o você, amor? Uma sequência pra galera matar a saudade, meu irmão Roberto Vila, esse é o cara, papai O homem do bregaço DJ Tiago, mandando as melhores O teu amor é perfeito, meu bem, para mim Eu vou ficar contigo no princípio, no bem e no fim És o meu pedaço, sem você juro eu não me acho Sempre procurei, mulher perfeita encontrei És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela O teu amor é perfeito, meu bem, para mim Vou ficar contigo no princípio, no bem e no fim És o meu pedaço, sem você juro eu não me acho Sempre procurei, mulher perfeita e você encontrei És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És a minha cinderela E, és a minha cinderela És a minha cinderela Com a cinderela És a minha cinderela Transcrição e Legendas Pedro Negri